E a falta pra cartão, Luiz. Deveria aplicar o cartão pro Lanzini. Lanzini entrou por baixo, embora esteja alegando que tocou na bola, não. Foi e atingiu o Muralha. Você vai perceber ele. Toca na bola, sim, mas ó. Marcada a falta a favor do Flamengo. Flamengo tem o Renato Abreu pra soltar a bomba. Cavalieri pede três na barreira. Bottinelli tá querendo bater. Tá pedindo pra bater o Bottinelli. Thiago Neves saiu. Renato Abreu ou Dario Bottinelli. É de muito longe. 41 minutos no segundo tempo. Aumento de expectativa aqui no engenhão. Bottinelli bateu! Gol! É do Flamengo! Dario Bottinelli! Bottinelli numa cobrança!